Oi, esse aqui o caba pode estar com a ursa inflamada e fazer o chá dele e tomar 15 dias. 15 dias? 15 dias, o caba toma ele 15 dias. Ela voa fora, pode comer farinha, se não puder comer farinha, vai poder comer farinha. E é? Mas e você tomou pra quê? Pra azia. E se viu? Era pra gastito. E se viu? Se viu, até hoje eu tô bom sozinho todo, foi o que matou. Diga aí como foi que você fez o chá do bicho. Eu cozinhei três pés dele do jeito que tá aqui. Pega assim o pressão todo? É só arrancar e botar na vazia. Tira os espinhos? Não, aqui só tira só essa folha suja. Só essa folha preta, essa seca, né? É, só essa seca, essa folha preta, tira, aí o caba cozinha três pés dele e bota e enche uma garrafa e fica tomando. Todo dia você toma, deu cedo, você bebe ele. Poxa, então usa como se fosse água mesmo, né? Como se fosse água, é meio normal. E pode botar na geladeira? Pode botar na geladeira. Ah, quer dizer que chama como por aqui esse bicho? Esse é espinho da eração, é cabeça de boi. Por causa do espinhozinho que parece uma cabeça do boi? É. Eita filha da mãe. E onde foi que você aprendeu esse negócio assim do mato? É que ele se cria no mato e vai aprendendo. O povo vai ensinando os mais velhos. Ah. E o caba vai aprendendo e vai tomando e se dá certo. Pois aqui o povo pensa que isso aqui é mato mesmo, que a gente acha ruim quando nasce na terra. Né? Não, isso aqui é uma relíquia. Eita. Isso aqui é relíquia. O caba não pode perder um pé desse aqui não. Se o caba se nascer no muro, faz um jeito de aguar. Ah, muito bem. Muito obrigado aí pelas informações, viu aí? Esse aqui é meu irmão, pessoal. Pois não, peço igual a gente tá aqui. Eita. Tá dinheiro emprestado? Não, tô bem não. Mas pra cá é de imó.